Uma tragédia aconteceu aqui no nosso Norte Pioneiro, pra você que está nos acompanhando. Eu quero trazer pra você todos os detalhes. Um soldado da Polícia Ambiental, gente, acabou caindo de um barco em uma operação e infelizmente acabou perdendo a vida por afogamento. Os detalhes agora pra você, inclusive vou mostrar também as homenagens que foram prestadas a ele no seu sepultamento, inclusive, acontecendo na segunda-feira, dia 11. Mas pra você entender a situação, pra você que não acompanhou os detalhes, eu sempre falo, espera mais um pouquinho, que sempre traremos pra você informações com imagens exclusivas no programa do Tanilo. Segunda-sexta-feira, sempre às 18h30. Lembrando que o programa do Tanilo, sábado, domingo e feriado, não tem programa do Tanilo, né? Porque aí precisa descansar também, não é verdade? Então eu trago pra você essa notícia aqui na tela do programa agora, pra você entender sobre essa situação. Na tela pra você. Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental e Grupamento Aéreo da Polícia Militar localizaram, na manhã deste domingo, no Rio das Cinzas, o corpo do soldado Hamilton Maloste do 4º Pelotão de Polícia Ambiental de Jacarezinho. Conforme apurou a reportagem, o soldado e o sargento Adriano Barroso checavam uma denúncia de pesca predatória no fim da tarde de sábado, no Rio das Cinzas, trecho entre Barra do Jacaré e Santo Antônio da Platina, balsa dos Corsini, quando ocorreu o acidente. Os militares chegaram por terra, momento em que a embarcação fugiu e os policiais entraram no rio, local relativamente raso, para tentar conter o pescador. O soldado Maloste teria escorregado nas pedras, sendo levado pela correnteza. O companheiro do policial tentou salvá-lo, mas quase se afogou também. Dei. Perdoe.